Oi, gente! Bom, eu compartilhei toda a viagem pra Orlando, né? De sala online na Disney, aqui com vocês no canal. Gravei vlog. E vocês estavam pedindo pra eu trazer o vídeo de compra azul. Mostrando tudo que eu comprei na viagem. Então, eu falei, por que não gravar, né? Por que eu não compartilhar com vocês? Já que eu tô compartilhando tudo dessa viagem mesmo. E também porque Orlando é conhecida por ser uma cidade onde as pessoas vão pra comprar, né? Enfim, onde tem muitos outlets, muitas lojas. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, tá bom? Se você já tá aí ansiosa pra ver tudo, clica muito em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, sem muito enrola, vamos lá. E clica muito em gostei mesmo, porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, gente. Eu gravei ele e aí deu um problema no áudio e tô tendo que regravar agora. Então, vamos lá. Eu vou começar pelas roupas. Roupa não foi a coisa que eu mais comprei lá. Mas tudo que eu comprei foram coisas que eu gostei muito. Eu vou começar mostrando essa sainha aqui da Forever. Eu achei ela a coisa mais linda. E ela foi muito baratinha, gente. Sério, eu acho que foi pouco mais de 5 dólares, não lembro. Eu achei muito barata, porque saia midi é uma coisa que eu uso demais. A Paula Stefania também comprou uma dessa vermelha. Ela até usou lá, vou deixar a volta pra vocês. E eu achei ela bem linda, bem prática, bem levinha, confortável. Gente, eu sei que tem Forever no Brasil, né, e tal. Só que lá acabava que algumas coisas estavam saindo mais em conta mesmo. E tinha muita peça diferente, sabe? Muita variedade mesmo. Então, eu gostei muito de algumas coisas e tive que levar. Comprei essas duas regatinhas pretas, ó. Elas são iguais, porque tava de 2,90, gente. 2,90 dólares. E eu e a Letícia, a gente usa muito regatinha assim. Então, eu quis levar também, porque é bem prático. Essa camisetinha branca, bem confortávelzinha, bem básica. E eu quis muito levar ela, porque tem um versículo da Bíblia que eu amo muito. Josué 1, versículo 9. Que fala sobre ter coragem, tal. Ser forte e corajoso. Eu achei ela bem linda. Essa saia amarela, coisa mais linda. Eu tô apaixonada por essa cor. E vocês sabem que eu amo saia midi, né? Enfim. Ela é assim. E daí você amarra esse laço. Faz um laço aqui atrás. E ela tem uma fenda aqui embaixo também, ó. Que deixa a saia bem bonita. Então, ela é uma peça divertida, descontraída por causa da cor. Mas o modelo dela é bem bonito, sabe? Fica bem linda no corpo. Eu amei. E, gente, eu não vou conseguir lembrar o preço direito das coisas, sabe? Mas o que eu for lembrando, eu vou falando aqui pra vocês. Essa calça maravilhosa. Que eu comprei na Zara. Eu tava muito querendo uma calça, assim, bem vintage. Esse estilo de calça chama mon jeans. E eu nunca achava uma que ficasse boa, assim, no meu corpo, sabe? E essa aqui vestiu super bem. Muito prática. Eu já sei que eu vou usar muito, muito mesmo. Ah, e na Forever eu também comprei essa sandalinha. Ela foi, tipo, uns 12 dólares, assim. Até que saiu em conta. Mas, na verdade, eu comprei ela porque eu não tava... Chegou um dia que eu não tava aguentando mais usar tênis. E ela fica bem confortável. Porque o pé fica bem soltinho aqui. Então, eu achei uma boa compra. Esse óculos maravilhoso. Ele foi R$5,90, gente. Na Forever. Na Forever. Na Forever. Achei ele maravilhoso. Inclusive, eu usei ele muito lá na viagem. Vocês ficaram perguntando de onde é. Amei. Eu amo óculos, assim, redondo. Nesses tons de marrom. Sempre são os meus preferidos. Ih, gente. Eu comprei esse óculos aqui também, ó. Foi o mesmo preço do outro. R$5,90. Gente, ok. Eu não uso... Eu não uso óculos de grau e... Enfim, eu quis levar porque eu achei... Eu achei ele fofo. Olha só. Pra tirar foto, pra gravar. Olha que lindo, gente. Dá um estilo pro look. Ah, eu achei fofo. Me julguem. Quer dizer, não me julguem. Essa camisetinha comprei na loja da Vans. Eu achei ela bem prática, bem básica e também bem estilosa. Eu amei. Eu amo camiseta. Amo peças assim. Dá pra ver, ó. Eu amo muito peças assim. E aí, na loja da Vans, eu comprei um tênis que, na verdade, ele é pra minha irmã. Tá, gente? Que é esse aqui, ó. Muitas meninas compraram esse tênis na viagem. Ele é lindo. Mega estiloso. Ah, esse aqui é pra Letícia. Letícia, esse é pra vocês. E esse Vans lá, ele custou R$60. Se você for converter, sai bem mais barato do que comprar aqui no Brasil. Porque aqui ele tem um preço, assim, bem alto, sabe? Então, pra comprar lá compensou bastante. Eu só não comprei ele pra mim porque eu queria um all-star, gente. Eu comprei esse daqui. Eu achei esse all-star muito lindo, muito prático. Combina com vários looks. E é um tênis, assim, bem... Como que fala? Bem clássico, né, gente? E ele era um dos mais baratos lá da loja. Justamente por ser um modelo bem básico, sabe? Eu amei muito. Inclusive, eu até usei ele em algum dia de parque. Foi no dia do Magic Kingdom, eu acho. Ele só não é o tênis mais confortável do mundo pra andar muito, né? Porque ele chegou no final do dia e meu pé tava doendo. Mas pra usar, assim, no dia a dia e tal, quando você não for andar muito igual a gente andou, ele super funciona. A gente foi num outlet que ele é maravilhoso. Eu vou indicar pra vocês. Chama Orlando Premium Outlets, não sei o quê. Que fica numa região que chama International Drive. E aí tem várias lojas lá perto também. E aí lá nesse outlet a gente entrou numa loja que chama Perfumania. E eu comprei, tipo, perfume pra minha mãe, pro meu pai. E comprei também esses três body splashes pra mim, pra Letícia, enfim. Que tava os três por 18 dólares. É, que eu achei com preço até bom, assim. Porque são três e o cheiro deles é maravilhoso. Esse aqui, ele tem um cheiro, assim, mais doce. Que lembra muito os perfumes que eu costumo usar. Esse aqui eu achei a embalagem linda. E ele tem um cheiro, assim, bem de rica, sabe? Eu não sei explicar. Sabe aqueles cheiros de perfume mais fino, assim? E esse aqui, ele tem um cheiro mais refrescante, assim, fica legal pra usar no dia a dia. Esses body splashes, eles não são perfumes, né? Eles não tem a durabilidade do perfume. Mas é muito legal pra usar no dia a dia, sabe? Então eu amei. Sinto que vou usar muito. E nessa loja de perfume eu ganhei de brinde essa bolsa rosa. Que eu achei linda, sério. Eu amo bolsa, assim, grande e rosa, né? Eu quase não gosto de rosa. Eu nem preciso dizer, né? Às vezes eu falo, assim, nos vídeos que eu nem gosto de rosa, mas é isso aí. Eu amei essa bolsa. Sobre eletrônicos. No dia que a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi chegar no hotel, fazer o shake-in lá rapidinho. Deixou as coisas e a gente foi numa loja de eletrônicos que chama Best Buy. Super indico, gente. Sério, lá tem muita coisa, muita variedade. O preço de lá é bom também. E aí lá eu comprei o celular. Eu comprei o iPhone X, 10, X, não sei como que fala. E eu gostei muito. Eu achei... Inclusive o áudio tá gravando aqui. Eu achei que valeu a pena. Assim, porque eu trabalho com isso, né? O meu celular é um instrumento de trabalho pra mim. Tanto pra fazer foto, quanto pra mexer mesmo. Então eu achei que pra mim foi uma compra bem feita. Assim, eu achei que tá valendo a pena. Eu tô gostando muito. A câmera dele é surreal. É incrível. Tem um desfoque, assim, que parece o desfoque dessa câmera aqui que eu tô usando pra gravar, sabe? Eu tô simplesmente apaixonada por ele. Inclusive esse negocinho aqui que eu tô usando nele, eu comprei numa loja que era tudo menos de 5 dólares. Aí eu tô usando aqui já. Na loja de eletrônicos, eu também comprei esse tripé aqui. Que eu achei ele muito bom. Porque ele dá pra colocar G7X, mas também dá pra colocar uma câmera maior, sabe? Ele suporta. E ele é assim, ó. Então tem como você apoiar ele em qualquer lugar e usar pra gravar. Tem como você pendurar ele nas coisas pra tirar foto. Enfim, achei ele muito prático. Ele custou, acho que 19 dólares. Ah, e o celular foi 1.150 dólares. Se você converter, ainda assim sai mais barato do que comprar aqui. E ele é de 256 GB, tá bom? Só pra quem ficar com dúvida. E na loja de eletrônicos, eu também comprei essa bolsinha linda demais. Ela é uma bolsinha pra guardar câmera. E eu tava precisando muito, porque eu tava sem bolsa de câmera, sabe? Ela é acolchoadinha por dentro. Eu achei ela muito fofa, linda. Sério, vou usar muito mesmo. Dá pra usar como bolsa normal também. Não só pra guardar câmera, de tão linda que ela é. Lá perto do hotel onde a gente tava, tem um lugar que chama Disney Springs. É como se fosse um shopping a céu aberto. Tem várias lojas da Disney e várias outras lojas também. E lá tinha uma loja da Sephora. Sephora, não sei como é que fala. E eu fiz algumas comprinhas lá. Uma coisa que eu tinha colocado na minha lista, que era uma coisa que eu realmente queria comprar. Que eu sabia que ia compensar e tal. É este perfume aqui, que é o Miss Dior. O cheiro dele, gente. É o cheiro assim... É o cheiro de perfume que eu gosto, sabe? A primeira vez que eu experimentei ele, eu falei, eu preciso desse perfume. Só que aí, como eu sabia que eu ia fazer essa viagem. Eu pensei que compensaria mais comprar ele, né? Na viagem. E ele, eu acho que custou 79... Ai, gente, ele é muito bom. Ah! Eu acho que foi 79, se não me engano. Como eu disse, ainda assim, compensou mais comprar lá, né? Sério. É muito bom, gente. Quando vocês tiverem oportunidade, experimentem ele numa loja. Coloquem ele aí na lista de vocês. Porque se você gostar desse estilo de perfume, que eu gosto, eu tenho certeza que você vai amar esse também. E aí, lá na Sephora, também, eu comprei esses três glitters líquidos da marca Estila. O que que acontece? Esses aqui que vocês estão vendo, são tamanho viagem. Tipo, tamanho pra você levar pra viagem. E eles saem mais em conta do que se você for comprar o tamanho real. E como eu não uso tanto glitter assim, não é algo que eu uso sempre, tipo, todo dia. Eu levei o tamanho pequeno. A Mona também levou, não lembro se a Ju levou. Enfim, algumas meninas também levaram. Porque tava super valendo a pena, sabe? Eu vou mostrar pra vocês o quanto esse negócio é lindo. Ó. Sério, gente. Esse negócio brilha muito. Olha isso. Que coisa mais linda. E aí, eu tô doida pra usar ele nas minhas makes. E outra coisa que eu comprei em miniatura também, foi a paleta da Huda Beauty. Eu acho que é da Rihanna, né? Da Huda Beauty. É da Rihanna essa paleta? Eu não sei. Eu acho que a Rihanna tem uma linha de produtos dessa marca. Mas eu não sei se essa paleta é exatamente dela. E aí, tem ela tamanho maior lá, tipo assim. E aí, eu peguei essa pequenininha, que eu achei que realmente é bem prática pra viagem. Olhem essas cores, gente. São cores que eu amo. E além desses tons opacos, esse aqui do meio, ele é brilhante. Então, eu achei que valeu super a pena. Acho que custou, tipo, uns 20 dólares. E a maior, eu acho que custa 49 dólares, se não me engano. É porque sombra, gente, é uma coisa que eu nunca uso até o fim. Nunca uso até acabar. Então, eu achei que compensou essa daqui, sabe? Comprei esse delineador líquido da Too Faced. Eu pirei nas coisas dessa marca lá, gente. Sério. Ele é um delineador líquido azul. Coisa mais linda do mundo. Olhem isso, gente. E essa marca é muito boa. Sério. Incrível. Quer dizer, eu nunca usei nada deles, né? Mas pelo que todo mundo fala, parece ser muito bom. E também esse balmezinho, lá na... Ele é da Sephora mesmo. E ele é de flores. Enfim, ele tem um cheiro, um gosto bom. E aí eu levei também pra usar no dia a dia, que eu uso muito. A gente foi numas lojas. São várias lojas, assim. É tipo uma rua com várias lojas. E aí tem a Ross. Eu não comprei nada especificamente nessa loja que chama Ross. Mas aí tem outras perto dela, que eu comprei várias coisas. Tem uma loja que chama Five Bellum. Eu super indico pra vocês. Que tudo lá é menos de 5 dólares, gente. Então eu pirei. Pirei, tinha muita coisa legal lá. Comprei o quê? Eu comprei meia. Enfim, meia não é uma coisa tão interessante pra mostrar no vídeo. Mas tava com preço bom. Daí eu levei, porque vi um monte. Comprei. Não, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Comprei esse negócio aqui pra usar aqui no cantinho de decoração. Sério, gente. Olha que lindo. Eu acho que foi tipo 3 dólares. Olha só, pra gente usar de decoração aqui. No fundo dos vídeos. Ai, é muito lindo. Tem que colocar a pilha aqui. Tá sem pilha. Mas eu achei muito lindo. Comprei lá nessa loja também este kit de esmalte. Olha, gente, que fofo. Sinceramente, eu nem sei se essa marca é boa. Mas eu achei as cores tão lindas. E o preço tava bom. Que eu achei que valia a pena arriscar, sabe? Então se for bom, eu sei que eu vou usar muito. Sério. Eu acabei comprando um blush lá também. Dessa marca aqui. Ele foi bem baratinho também. Era só porque eu tinha esquecido de levar blush. E aí eu achei esse aqui bem prático. Essa corda aqui que foi um erro, gente. Minha irmã pediu pra eu comprar uma corda pra ela lá. Pra ela fazer exercício e tal. Só que aí, fora da embalagem, ela sabia que ela tinha esses coisinhas assim, sabe? Então eu não sei se ela vai ser boa. Essa corda. Mas tudo bem. E aí, perto dessa loja, também tinha algumas outras lojas. Tinha essa daqui que tinha mais coisas de decoração. E aí eu comprei essa cestinha. Muito fofa. E olha só a cor dela aqui, gente. É rose gold. Eu achei que ia ficar lindo aqui no cantinho pra guardar revista, livro, coisas assim. Posso até pôr ali em cima daquele móvel que eu acho que vai ficar lindo. Amei isso. Isso aqui, gente, que é um porta-pincéis, porta-lápis. Eu vou usar pra guardar meus pincéis aqui na penteadeira. Que eu achei também que tem tudo a ver com a decoração aqui do cantinho. E aí aqui ele é espelhado, ó. Olha ali a câmera. Achei muito lindo. Tinha dele maior, só que eu fiquei com medo de quebrar. Então uma dica pra quando você for comprar coisas assim, que são mais sensíveis, taca a roupa, meia, enrola esse negócio aí e deixa ele bem firme na mala. Mas eu achei isso lindo. No Outlet que a gente foi, tinha uma loja de velas. E aí eu comprei três porque as três estavam saindo por 12 dólares, eu acho. E aí eu comprei duas dessas daqui, são iguais. Que é de baunilha e cereja. Ai, gente, o cheiro é maravilhoso. Essa daqui dá super certo pra deixar aqui no cantinho, pra colocar no quarto, sabe? É um cheiro bem docinho. E essa outra, que é, tem tipo um cheiro de chá. Não sei, é um cheiro tipo de casa limpa, sabe? É um cheiro bem aconchegante. Aí eu acho que eu vou deixar esse daqui lá em casa. Ai, muito bom. Comprei por influência das meninas. A Ju ama vela. E a casa da Ju, gente, a hora que eu entro lá, é tudo tão cheiroso que eu falei, Ju, eu acho que esse é o segredo da sua casa. Eu vou comprar um monte de vela porque eu quero que a minha casa fique cheirosa igual a sua. Aí eu levei essas, porque eu achei elas lindas, cheirosas, maravilhosas. E aí eu fui, a gente foi também lá no Outlet, na Vitória Secrets. Lá, gente, o que que acontece? Eu comprei vários perfuminhos, vários cremes, mas é mais pra dar de presente, então eu nem peguei aqui pra mostrar no vídeo. E aí eu achei lá a parte de lingerie meio complicada, assim. Eu não achei muita opção, não achei muito tamanho que desse certo. Eu vi que as meninas também acharam isso, sabe? Então eu não levei muita coisa lá. Eu só levei dois tops. Foi esse aqui, que ele é mais basiquinho, né? Uma corzinha mais neutra. Esse outro top aqui, que ele é bem pink. Ó. E só. Aí as outras coisas foram cosméticos, que aí eu nem vou mostrar nesse vídeo, porque é mais pra dar de lembrancinha e tal. Então uma dica pra você comprar coisinhas, perfuminhos, creminhos, pra dar de presente, na Vitória Secrets é legal. Só que a seção de lingerie lá eu não gostei. É porque a loja tava muito lotada, tava muito cheia, e aí eu acho que as coisas estavam acabando. Não sei, não achei muita opção lá, não. Agora, vamos pra seção Walmart. Gente, o Walmart pra mim foi um dos melhores lugares da viagem. Se eu não estivesse lá com as meninas, se a gente não tivesse que ir embora, assim, e tal, eu ia ficar lá perdida 24 horas, porque ele fica aberto 24 horas, né? Eu ia ficar lá e ia virar a noite lá, entendeu? Porque eu amei aquele lugar, tem tanta coisa, sério. Primeiro eu vou mostrar algumas coisas de papelaria, e depois eu vou mostrar alguns cosméticos. Eu amo coisas de papelaria, então eu comprei esses post-its aqui, que eles vinham tudo num pacotinho, e aí saía bem em conta. Comprei esses clips na cor gold, que eu achei muito lindo, vou deixar eles aqui no cantinho, até mesmo pra usar na minha agenda, assim, e tal, pra eu me organizar. Esses bichinhos aqui, ó, esses prendedorzinhos, eu também vou usar eles aqui no cantinho, pra prender as coisas no meu mural, que tem bem ali, o mural de Aramado, sabe? Esse outro coisinha pra marcar página, marcar o texto, enfim. Esse outro clips, esse aqui na verdade eu comprei na Forever, é um clips rose gold de diamante. Eu não tive maturidade pra isso, então eu tive que levar, achei muito lindo. Comprei, gente, umas cartelas de adesivo. Olha isso, que coisa mais linda! Sério, e aí vem vários diferentes. Eu acho isso aqui tão lindo pra pôr na agenda, pra você anotar, é porque eu amo me organizar, eu amo essas coisas, sabe? Então eu achei muito lindo, eu vou usar muito. Esses bloquinhos de notas, pra também colocar na agenda, pra marcar anotações, lembretes. Esse aqui que é pra fazer lista, lista de coisas que você tem pra fazer. Eu não sei se no vídeo dá pra ver, mas aqui, aí você escreve o que você tem que fazer, e depois você marca aqui no quadradinho que você fez. Eu vou usar esse aqui pra anotar as minhas pendências da semana. Aí mais coisinhas pra organizar, pra colocar na agenda. Mais adesivos fofos. Ai, eu amei. Amei. Agora, um tanto de coisa de cosmético e de produto de beleza. Discos de algodão pra limpar a maquiagem. Olha o tanto que vem aqui. Amei. Bem prático. Coisas práticas, né? Comprei essa água micelar da Garnier. Tinha várias dessas daqui lá. Aí eu quis levar essa porque fala que remove a maquiagem, purifica os poros, não sei o quê. E como eu uso muita maquiagem, daí eu já pego isso daqui, pego isso daqui e purifico o meu rosto. Eu comprei esses dois produtos de pele da L'Oreal porque eu achei que eles pareciam ser muito bons. Essa daqui é tipo uma máscara esfoliante de argila. Ó, parece ser incrível. Eu amo esfoliante pra rosto e eu tava sem. E essa daqui, ela é uma máscara mesmo, sabe? Detox. Ah, eu acho que essa daqui é de carvão. Olha só, eu amo esses produtinhos, essas coisas pra pele. Agora é que vem a parte, assim, meio louca do sabonete líquido. Porque eu virei, gente, sério, na parte dos sabonetes líquidos. Eu comprei esses dois aqui da Neutrodina, que são sabonetes pra combater oleosidade, pra combater acne e tal. Eu não sei qual a diferença dos dois, não entendi. Mas como esse daqui era menorzinho, eu achei que seria legal pra levar pra viagem. Esse eu uso mais no dia a dia lá em casa, enfim. Esse aqui que é um sabonete líquido pro corpo. A ideia era eu ter aproveitado ele pra usar na viagem também, só que eu esqueci, acabei usando o que tinha lá no hotel mesmo. Mas ele parece ser bem legal. Eu também amo usar sabonete líquido em viagem, sabe? Que é mais prático de levar e tal. E ele tem tipo umas micropartículas, que eu não sei se elas são partículas hidratantes ou esfoliantes. Mas eu achei bem legal. E eu comprei esse daqui, que é o Cetafil. Eu vi várias meninas indicando, a Ju me indicou ele também, que ele também é um sabonete pra remover oleosidade e tal. Ele é bem conhecido, assim, então eu quis levar também. Gente, sério, porque esse sabonete lá é uma coisa que eu achei tão barato, mas tão barato, que dava vontade de levar tudo pra fazer estoque mesmo, sabe? Eu amei. Levei esses dois pacotinhos de removedor de maquiagem, porque removedor de maquiagem, gente, é uma coisa que eu gasto muito, que eu uso muito, porque eu acho muito mais prático usar eles pra tirar maquiagem quando eu gravo e tal. Então eu já levei dois desse. Eu já tinha usado um desse, dessa marca, eu já gostei muito. Eu gosto dele porque ele abre e fecha aqui, ó. Eu acho que foi dois dólares cada um. Ah, e essa marca, Elf, é uma marca que tá muito popular lá, gente. Toda loja, todo mercado, toda farmácia que a gente entrava tinha muito produto dessa marca. E é muito barato os produtos dessa marca. Eu fiquei imaginando que ela deve estar sendo, tipo, eu até brincava com a Ju, eu falava, olha os produtos da Ruby Rose. Porque são produtos acessíveis, sabe? Só que são produtos bons, porque eu já testei alguns produtos dessa marca, porque eu já recebi alguns. Então eu achei bem legal, porque parece ser uma marca que tá bem popular lá, sabe? Toda loja que a gente entrava tinha vários produtos dessa marca. Comprei esses glitters, gente, olha que coisa mais linda. Esse é da Insta Dream, esse é da Wet n Wild. Essa marca Wet n Wild também tá bem conhecida lá, bem popular. Toda loja que você entra tem produtos deles. E esse daqui da Revlon, que eu achei ele uma cor bem linda. E falando nessa marca, Wet n Wild, eu comprei essa base aqui deles. Que é uma base, assim, que tá muito conhecida. Tanto aqui no Brasil, quanto lá. E eu tinha recebido essa base, só que ela não era a minha cor. Então dessa vez eu trouxe uma, que é o meu tom. Então eu fiquei bem feliz de ter achado ela lá. Na verdade, todo lugar que você vai, você acha essa base lá. E ela é muito barata, ela é tipo 5 dólares. Comprei esses cílios aqui. Essa marca Ardell é ótima de cílios, viu? Inclusive esses que eu tô usando também é dessa marca. E eu achei esse modelo aqui bem lindo. Foi a Ju também que me indicou lá. Comprei pente garfo. Vinha um kit com 3, assim. E aí eu também comprei esse aqui. Porque é tudo bem baratinho lá. E como pente garfo é uma coisa que eu uso muito, que eu perco muito também. Que eu esqueço muito nos lugares. Então eu falei, já vou fazer o meu estoque aqui de pentes. Ah, e no Walmart eu aproveitei pra comprar algumas coisinhas bem Disney, sabe? Porque se você for comprar coisas da Disney nas lojas da Disney, às vezes é um pouquinho mais caro do que se você for comprar em mercado. Então eu comprei essa caneca aqui da Minnie, muito fofa. Olha, essa daqui eu quero ela pra mim. Achei muito lindinha. Essas duas minis, muito fofas. Assim, gente, essas aqui eu também comprei no Walmart. As da Disney mesmo, elas são mais, como tu digo, mais formosas, assim, mais pomposas, não sei dizer. Mas eu já achei essas aqui bem fofinhas. Eu falei, ah, vou levar elas mesmo. Porque elas estavam com preço bem em conta. E aí, ah, essa daqui foi a tiarinha que a Salon Line deu pra gente. Mas daí, como eu não sabia que eles iam dar, eu comprei essa daqui no mercado. Olha que fofa. Comprei esse bonezinho, só que acabou que eu nem usei ele, sabe? A ideia era fazer um puff no cabelo e usar ele em algum dia de parque. Só que aí acabou que eu nem usei. Mas eu posso usar algum dia pra sair aqui pelas ruas Junaí. Acho que vai ficar tudo a ver, né? Só que não. Essas barinhas aqui, gente, eu comprei numa loja de doces do Harry Potter. Inclusive, eu até tirei uma foto em frente dessa loja. É uma parede rosa, coisa mais linda. Quando eu vi lá, eu achei que era jujuba. Só que, na verdade, é uma bala de canela e ela é bem dura. É, achei boa. Achei a loja boa. Falando em bala, falando em doce, falando em guloseima. Gente, eu comprei tanta coisa no mercado que, assim, não sei, talvez vocês vão me achar meio doida. Mas eu comprei muito doce, muito chocolate. Porque eu vi esses negócios lá na prateleira e dava vontade de levar tudo. Olha, meu amor, tá aguando, só te falar. Olha isso, gente. Olha. Ah, isso daqui é muito bom. Eu até abri e tava comendo aquilo durante as gravações. São mini Oreos. Comprei castanha, amendoim, doce. Enfim, eu comprei muito chocolate. Amo. Esse chaveirinho aqui eu comprei numa loja da Disney. Esse eu quis levar pra mim, porque como ele é rosa, eu amo rosa. E eu quis levar ele também pra eu guardar de lembrança, sabe? Por sempre que eu ver eu lembrar da viagem. E aí eu vou pendurar em alguma bolsa minha, em alguma mochila. Achei ele lindo. E o último item que eu vou mostrar pra vocês é o colarzinho que eu tô usando. Que eu também comprei numa loja da Disney. Que é uma chave. Nossa, gente, minha unha tá horrível. Não reparem. Que é uma chave. E aí aqui é a carruagem da Cinderela. E a hora que você vir aqui é o castelo. Oh, não é lindo, gente? Sério. Esse daqui é realmente pra toda vez que eu ver eu lembrar da viagem. Porque uma das coisas que mais me marcou foi ver o castelo da Cinderela. Porque era o filme que eu mais assistia na minha infância. E aí eu vendo isso aqui eu lembro da minha infância. Eu lembro dos meus sonhos. E só tenho que dizer que essa viagem foi incrível. Incrível mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar e de viver tudo isso junto comigo. Assim, eu tentei registrar tudo pra vocês. Tentei gravar tudo. Tanto pra vocês verem e também pra eu poder relembrar depois, né? Tudo isso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece do gostei. De se inscrever aqui no canal. Pra você acompanhar os próximos vídeos. Tá bom? É isso. Um beijo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri